MÚSICA E boas pessoal, daqui a pouco estamos em mais um vídeo desta vez De Survival Games E um vídeo, um vídeo mesmo com B de bola ou B de vaca Como me quiseram chamar mas estou asiado como oh caralho Estou a gravar isto, depois de ter gravado uns bons SG seguidos Sem exagero 20 seguidos Em que eu desses 20 vou escolher os melhores As melhores merdas que fiz, isto porquê? Porque pessoal já, eu sinceramente já Survival Games está de cada vez a ser mais complicado gravar E não pelo jogar mal Mas tipo, mesmo por causa da fantástica lag que eu tenho No meu portátil de pizza E isso basicamente está-me a dificultar bastante Gravar Survival Games Estou a tentar na mesma trazer Mas hoje simplesmente já Eu basicamente tinha agendado gravar Survival Games E tive que gravar E perdi sem exagero 2 horas a gravar Survival Games E Não consegui ganhar nenhum Uhuuu Mas decidi então fazer-me digamos Uma breve junção de fails que eu tive Por isso basicamente vou pôr Dos 20 Vou pôr sei lá Não sei muito bem ainda Se calhar para aí o 8 Sei lá mais ou menos 10 Não sei 6, 8, 10 Fails que tive Seguidos Por isso não contem com vitórias Contem com asias extremas Espero que qualquer maneira vocês deixem o vosso like pessoal Eu do Survival Games Eu sei que sou um bocado péssimo Mas também a lag não ajuda nada E é uma cena que eu vos peço boias desculpas pessoal Eu sei que vocês Curtem boias Survival Games Se calores dá mesmo para fazer na boa É fácil de gravar Não laga muito Eu ganho muito facilmente Agora Survival Games eu não consigo Porque a lag é muito mais alta Reparem só de estar aqui a gravar Vou tentar vos mostrar Está a 35 fps Vou retirar isto outra vez Se não laga um bocado mais Hummm Mas já É não tenho muito mais nada para dizer pessoal Deixem-me o vosso likezinho na mesma Não irá ter tipo o grande final É como tem sempre Ai o segredo está fora Mas Basicamente é isto Deixem o vosso likezinho no comentário Se gostarem na mesma Não deem hate pessoal Já sabem que eu sou um bocado novo a jogar Survival Games Eu faço porque é uma série do canal Uma série que vocês gostam E basicamente vai ser tipo Azia Games Ou Survival Azia Ou Azia Survival Ou Novo Azia Ou Lego Caralho Mas é isto pessoal Daqui foi o Nightmare Deixem o vosso likezinho no comentário favorito Fiquem agora Fiquem agora com digamos Extremos fails e azias impressionantes Do Nightmare aqui no Survival Games E já vejo-me no próximo vídeo Fiquem bem E Fui E bem pessoal estamos aqui no primeiro Survival Games Eu vou escolher aqui o kit Eu vou escolher se calhar aqui o swordman É verdade mas já sabem que não posso usar kill to heal Por isso Vamos ver se eles correm bem Porque já está mesmo É habituado a usar kill to heal Mas já Tens um bocado de noob E o caraca Pronto Vamos lá usar então Tudo que não seja kill to heal Vamos lá para o que é que é que é que é que nos gases Ao menos vou estar aqui alguma espada Não tem nada mal Nada mal Nada mal Em questão de equipes pessoal Estamos até relativamente Eeeeee Eeeeee O que é que este Knight está aqui a dizer Está ali um Player E mesmo bem equipado A sério Se eu conseguisse matá-lo Opa era o rei Sinceramente Anda 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 Oh filha da mãe mano, o garoto já me viu LOL E bem pessoal estamos aqui no primeiro survival game Já sabem que o kit já sabem que não vale usar E há ali o kill to heal Por isso eu vou usar aqui o tank Que é tipo... FULL CODEA Digamos assim, FULL CODEA E vamos ver se corre bem Espero bem que sim mas já Vamos lá mais ao meio E tentar apanhar Uma boa cena Nada A sério eu vou sempre ao chefe de merda Oh pá, puta que pariu pá É sempre um chefe de merda manos É impressionante a sério Eu raramente consigo ao meio apanhar um chefe Não sei se é da lag Ou mesmo chefe de merda Não tem nada Também é bastante provável Por isso já Vamos agora procurar mais aqui pelo mapa Alguma coisa Há players aqui por exemplo É um bocado mau isso É um bocado mau Para ser players e não ter a... Não tem nem Espero não Li um hit Não sei se foi de um player Ou se calhar foi com uma lija E também é provável que não tenha aleijado por isso Ah Eu vou querer alguma coisa Aí um chestzinho E para o knight Não é um chest e para o knight Tipo uma espada Só uma espadinha Não tem que ser daquelas de ferro Mas... Da pá já não posso correr A sério Quem já está a morrer Opa Puta que pariu pá Só lá a sério Pronto Estou morto Olá mano Está tudo A sério Sim pá Tudo bem Estou tentando empurrar-lo mas já Vai sempre é complicado matá-lo Foi NÃO 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 NÃ Oh my god pessoal consegui fugir mas estou a um de vida mano Estou a um de vida What? Como é que é possível fugir desta merda toda? Eu vou acabar por morrer mas já Oh my god Tive um piso ali do caralho pá Um piso de 200 Pá agora a merda É que não tenho equipes nem espada nem arma Nem cheio de pedra cheio de merda Está ali um player daquele lado Ali Estou a ficar sem comida Eu acho que vou morrer à fome Vai ser... Olha um peixe Oh my god Yey peixe cru E oito players e eu não tenho nada Não equipes Nada nada Nadinha para o Knight Nadinha Sem equipes sem nada Pá eu acho que ganho isto Só que não É pá era bom demais Era... Era... Pá essa era multiplay se ganhasse esta merda assim Vamos tentar por aqui em shift A ver se ninguém poderia Pai vamos esconder aqui Ninguém está a me ouvir Não 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 E bem pessoal estamos aqui no primeiro survival game Já sabem não posso usar o kit kill to heal Por isso eu vou usar... Pá não sei Realmente não sei o que é que vou usar Vou usar o que é que o kit tanque Ya Boidei que o kit tanque É full tipo Armor de Kodia É É um bocado de merda Mas ya É o que se arranja Por isso vamos tentar-lhe ao mid Que saia pelo menos alguma coisa Se eu apanho sempre um chest Um chest nunca tem merda Eu nunca... A sério Eu vou ao chest nunca tem nada pessoal Acho que isso tem a ver com a lag Sinceramente Eu tenho alta azar Sempre vou aqui ao mid ao chest Nunca apanho nada O chest tem a ver com a lag Mas ya Provavelmente Como lagbo é aqui no server Olha vocês conseguem ver não é Mas pronto Tenho chain aqui Caramba de mal Mais chain Full chain Quase Quase Ainda te volto as calças Pá mas já é bom Oi Não está a vir atrás mim Para ver que não Oi anda lá pá Cápido O chest Um chest Uma batata Nada mal Mas tenho comida Agora uma espada é que dava jeito Sinceramente Uma espadinha Com a espada pá Dá para virar gajos Olha ali está ali um chest Um chest Um chest Tenho uma espada Opa A sério A sério Foda-se É preciso de azar Pessoal Já fui pé de 4 chest E nenhum tem espada É preciso de uma azar Bora Bora Tem que apanhar uma espada Tem que apanhar uma espada Tem que apanhar uma espada Ui está aqui outro chest Será que tem uma espada Olha o mestre tem uma espada É de madeira mas é uma espada Estão iguais os players aí atrás Salta Bora Bora Não para o rendimento Não para Que um player Estão a morrer Estão a morrer É o mais certo Estão a morrer Estão a morrer Estão a morrer Estão a morrer E gostou da pessoal primeiro Survival games E eu vou procurar aqui o kit Já sabem Num balde de kill to wheel Por isso eu procuro aqui tipo Ya swordman Pode ser swordman Ao menos começo aqui com uma espada Porque as vezes Para sair uma espada E mesmo tipo Ya nunca sai espada Agora espera bem É que saia alguma coisa De jeito no chest Isso aqui era Que era do louco Vamos ver o que é que saia aqui de jeito dos chest Uma espada Uau Uma espada Eu tenho uma espada E dou uma outra Pá Isso aqui azia-me tanto Esta merda pessoal Isso azia-me mas tanto Mas tanto Mas tanto mesmo Quando eu escolho O kit de espada Sai espada Quando escolho armadura Sai-me armaduras Mas espada não sai É sério Vamos agora tentar mais encontrar Alguma armadura Pelo menos Bem tal Olha um chest aqui dentro Não tem ninguém atrás de mim Não tem ninguém atrás de mim Ai chest Dá-me armaduras Não dá-me armaduras Foda-se Porque é que não tem nada dentro dos chestes Pá Que graças boy Não pode ter qualquer merda aqui dentro Uma espada Qualquer merda pá Qualquer merdinha dentro dos chestes Não não Vais para o chest e não tem nada Não tem nada dentro dos chestes Que graças Foda-se É que a sério A sério mesmo Pronto Tive a filha da puta Atrás de mim Pronto Aí está Não posso correr Olha Vem para a puta que te pariu Vem para a puta que te pariu boy Vem para a puta que te pariu Vem para a puta que te pariu Vem para o chest Que lindo que tu és Que lindo Olha Under Pearl Opa For real Olha Vai levar no cu Vem para a puta que te pariu E gostoso pessoal No primeiro survival game Mostrei aqui o kit Tilt-Tilt Vamos ver o que vai acontecer Matar Não matar E esperem esta merda Porque já estão a ficar Não vamos lá ver Vamos lá, aqui, apanhar alguma coisa ao menos de jeito nos chestes, isso era porreiro. Oi, oi, oi. Batatas, para variar. E merda, sai merda e pedra nos chestes. Pá, não podia sair nada mais de jeito, não é? Pá, é impressionante pá, é impressionante. Vamos... Opá, foda-se, já estás a ficar cansado, não agora começaste a correr? Putz, equipário. For real. Pronto, já está um gajo a seguir-me pá. É bem em focos. Pronto, vai começar o focos. Aqui Nightmare. Ficamos Nightmare. Pronto, é time. Acho que é subscritor. Vou fugir, oh, oh. Que sorte que eu tive aqui. Olha a minha sorte. Olha uma espada. Olha-me uma espada. Eu vou fugir ali para dentro. Não quero arranjar como eu vou fugir. Ok, ok, ok. Eu não percebi muito bem o que é que se passou ali. Tipo, acho que era um subscritor. Vocês já sabem que eu não faço teams. Mas, já... Desculpa lá a cena, mas, já... Eu até ao menos, pá, protegeste-me ali. Pelo visto que mataste o gajo, acho eu. Porque não me pareceu a mim. Também não deu para perceber muito bem o que é que se passou. Por isso é um gajo por trás ou o que era aça. Tentar-te violar, acho eu. Fantástico. Por isso estou lá positivo. Salvaste o Nightmare. Não, melhor. Se calhar estava tentando fazer-me comigo, mas, já. Bem, agora... Era bem, pá, que tivesse aqui um chest. Alguma merda aqui. É que uma pessoa... Ah, está aqui um chest, está aqui um chest, está aqui um chest. Olha, algumas botas. Uau. Umas botas. Tenho uma defesa mesmo... De pizza. Uma defesa de pizza. Não sai nada de jeito no caralho chestes. Nunca me sai nada de jeito no caralho chestes. A única desvantagem pessoal de jogar aqui no Cubecraft. É que apanhámos um chest a pensar, oh my god. Aqui vai sair um... Um bocado de pedra. Um bocado de pedra. E um bocado de merda. É, é, pá. Pá, eu não falo mais. Eu não falo mais. Armadura de Dima. Que puta de caga. Se eu perco esta merda, sou o maior nudo da zona. A falar a sério pessoal. Apanhei armadura de Dima. O que? Epa, este BR foi... Está ali um play, está ali um play. Está ali um play, está ali um play. Não quero isto meter. Foda-se, como é que és ver ali para cima? Foda-se. Estava bem na ideia que tinha visto ali um gajo comeu optibug. Esperem aí. Com calma que não quero que ninguém apareça. Ei, esta merda é enorme, boy. Esta merda é enorme, boy. Nada, nada, nada. Sobe, 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 sobe. Estava aqui um player a luros, boy. Epá, esta merda é grande do meu caralho. E bonito, cheio de pedra, cheio de merda. Se isto não lagasse tanto. Vocês estão aqui ver aqui, pinto FPS. Já sabem como é que é, não é? Pronto. Isto aqui é survival lag, tipo. Mas, iá. Se não lagasse tanto, isto ganhava muitas vezes. Até, porque isto com a lag já estava a GG, pá. Já estava a GG. Mas, iá. Olha aqui um chest. Olha com o maçazzo. Põe esta merda lá dentro. Isto não vai me servir, tipo, de nada. Mas, iá. Pique-me um maçazito. Está aqui nenhum player, não. Não. I'm the center of the Universo. Just me and I. Eu nem digo nada. E que somos nós, pessoal, dentro de um survival game. Vamos aqui selecionar aqui o kill do ill. A ver se eu consigo matar alguém. Ganhar survival games. E ser o homem mais forte nos jogos da sobrevivência. Estamos aqui ao meio. Espera que saia uma armadura de Dima, pá. Isto é que era. Era fantástico. Mas, depois não morra, não é? É, pá. Uau. Não estava a conseguir os chest. É fantástico. Oi. Água. Oi. Esta merda no 1, pá. Eu gosto de ser para arma no 1. Gosto de ser para arma no 1? Isto porquê, pessoal? Porque é, pá. Vituei-me. Simplesmente é isso. Vituei-me e... Não sabe mas é correr por aqui fora. Que é mas é para ninguém me matar. Que, pá. Oi. Grabei aqui. Anda, Knight. Anda. Salta, salta, salta. Pronto. E fique bloqueado. O caralho, pá. Isto é que é o que eu não curto muito. Vamos lá e procurar mais um chest. Aqui é algo. Está ali, está ali ao fundo. Apesar daquele chest tinha pelo menos uma armadura. Tipo, sei lá. Oi. Está a ver. Pá, foda-se. Eu não entendo. Porquê é que metem caralho de chest sem nada lá dentro? É que não metem mesmo nada. Foda-se. Porquê que caralho... Filhas da puta, mano. Porquê é que metem um caralho de chest sem nada? Nada, 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 nada. Nenhum caralho... Pá. É que... O gado feito o talho também. Olha para esta merda. Isto é merda. Isto é merda. O tempo que eu perco... Estou a fazer parcos de pizza. Não tenho nem parco para isto, mas... Foda-se. Não entendo, mano. Porquê é que metem chest sem nada lá dentro? Podem pôr um caralho de um pêssego... Ou de uma amora, ou de uma ameixa. Não. Nada mesmo. Vem isso aqui por outro tempo. Perdes... Perdes P4... Dali de batatas fritas. E depois não tem nada. Não tem nada, pá. É... Pé... Pé... É... É tipo isso. É o que é merda que eu não curto aqui do... Do que o cravo. Isto que já me está a dizer há um bocado. Porque sempre que... Vem gravar... É impressionante que nunca apanhe os ameixes vazios, pá. É... Depois quando estava a jogar fora, pá. Matam-se 5 cais, 6... Seguidos... E pronto. A gravar não se mata ninguém, pá. Ah, pois. Lága mais. Já me lembrava assim. Olha aqui um gesto. Ah, este está vazio. Mas este provavelmente já foi visto. Será que ele não tinha sido visto? De certeza absoluta. Foi a primeira a chegar lá. Puta que pariu. Faltam 6 players e eu estou bem equipado. Como podem ver. Bem equipado. Sou o... O GOLDMAN. É... É, pá. Foda-se. Que caralho. Como é que depois um gajo... 5 players e nenhum matei. Opa, é que eu estou pior a jogar isto. Muito sinceramente. Olha aqui um gesto. Olha, ao menos isso. Ao menos já peguei alguma merda. Já não é? Está mal. Olhem para mim. Já tenho armadura chain. Tenho uma arma de pizza, mas a armadura é chain. Já dá para dar isso. Olha está ali o gesto. Tendo que iriam para ir atrás de mim. Ao menos isso. Olá. Espada das boas. Ao menos agora tenho uma espada. Uma espada de iron. Uma legendaria. Iron sword. Estas aqui dão para encantar ao menos. Já não é muito mau. Está ali outro chest. Vou tentar apanhá-lo. Se apanhar aquele chest. Era fixa que tivesse ali tipo. Umas botas ou menos. Outra espada de chouriço. Por que é que chama-se legendary? O que é que chama-se? 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 Eu adoro na legenda. Foi. Olha lá. Não tem que ir para o pego traço. Vai ver que não. Não tinha comida nem nada. Isto vai ser um bocado mau. Se não pães comida. Basicamente para 10 metros. Foi. Filha da puta! E bem pessoal. Estamos aqui no Survival Games. Vamos buscar aqui o kit, já sabem, kill to will! Vamos ver, se isto vai correr bem, espero bem que sim, ganhar isto. Pai, muito tanto que aqui no rei dos castles. Tipo, nunca apanho. Isto é que os players ficam sempre assim, tipo invisíveis. Nunca percebemos bem porque é que isto é assim, mas já. Vamos isto aqui tentar, mas é, apanhar alguma coisa. O outro. Isto é de PC, mano. Oh pá, a sério. Pessoal, a sério, se tivessem de PC melhor, manos, consegui ter apanhado aquela espada, uma daquelas espadas. Nem que fosse de pedra, pá, mas era uma espada. Sei que estou aqui, mais ou menos, já bem equipado. O período está terminado. Estes agora em PVP. Agora posso morrer. Yeeeey! Pai, o que era mesmo? Era uma espada diva, mano. Se é que era, mano. Oh, foda-se que é um player, vai. Ah pá, a sério. Puta que pariu. Se tivesse apanhado o caralho daquela espada, este cabrão que está agora atrás de mim, a tentar-me matar. Eu rasgava-o. Não, agora vou morrer. É o mais provável, não é? Vamos ver esta merda. Pode ser que eu queres não venha atrás de mim. Tá um caralho atrás de mim. Mas ela anda com o caralho. Mas tem um chefe lá em cima. Tá um caralho atrás de mim. Faster, anger, stronger... Tem que me despachar a correr. Porque eu tenho um retardado atrás de mim. Tendo um retardado atrás de mim... Está aqui alguém para tirar print mano, já sabem que eu não tenho print quando estou a gravar mano Já sabem disso Agora tenho metros para chegar a correr Está ali um player atrás de mim Para não ver essa manhapa E eu também quero Vocês querem todos mano Por isso Vou-vos dar um grande abraço a todos os subscritores Que tiverem ninguém a jogar Mas já pessoal Sabem que isto não dá para dar print a todos Porque senão TPR É um bocado mais cheio daqui Anda 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 Aqui um chest Vou apatar Porquê caralhos Nos... E gostamos nós pessoal em mais um survival games Eu espero que escolha Bem, vamos lá que escolha o Kill to Will A esperar que consiga limpar O mundo todo E que alguém morra Tipo Com as minhas mãos sanguíneas Vamos lá ver se morre alguém Não é porque Para matar alguém é um bocado complicado Foda-se Limparam-me o caralho da espada pá Só queria o caralho da espada e limparam-me Eu não entendo porque é que começas a correr E quando queres Abaixo para-se Juro pá A sério Juro que não entendo as vezes A puta da lógica do Minecraft Olha um chest Olha um chest Aqui está Olha uma maçada dourada Olha Olha uma maçada dourada Olha Olha eu com uma maçada dourada Olha Olha Este tem um frango Uma espada não Não há espada para o arco Queres espadas Vais Procuras um ferreiro Ou algo do género E ele arranja-te uma espada Agora no chest Não tem espadas Queres apanhar a espada Jogas tipo Estava a ver Estava a ver Para apanhar a espada Tem que jogar Skywars Para jogar survival games Não há espadas não É survival games Não há espada para ninguém Perguntam-me porque é que eu azio E digo palavrões E insultou a gente Se calhar é porque lá com uma caraças Azio qualquer um, não é? E aí e pronto E aí e pronto Eu peço de chestes filhas da puta De chestes vazios Olha este tem uma dama de sorda Uau Por que caralho Eu quero uma dama de sorda Está me dando a regeneração? Ah é absorção Ah não Comeste uma golden apple Para a pizza E aí Nightmare Como tu és otário às vezes For real Fodido com o caralho Vou falar a sério Pessoal Já sabem que não há print Eu vou me acalmar um bocado Porque eu estou ficando muito aziado A jogar isto hoje Porque não tenho pizza de equipes Não mato ninguém E pá E é isto pá É a minha vida Triste Aqui um player Olha Aqui um player Minha morte está perto Se calhar até não Se calhar até não Tró Tró Ló 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 Este lag É mesmo Oh my God Que grande lag do caralho